O que é o Jogo? Da Inter de Limeira! Bruno Xavier faz o gol da Inter de Limeira! Aumentamento na área, quem chega para fazer o chute, bola na esquerda, vem o... Toque Bruno, bolaço! Bruno Xavier! Olha o Juventus chegando, sai do gol Rafael Pascoal, consegue afastar, acabou perdendo a bola no segundo lance. Olha o gol do Juventus, bateu de pé na esquerda! Gol! Para Pabllo, se cruzar é boa, cruzou, vai fazer! Guardou! Gol! Olha para frente, vai arriscar o chute de longe, teve desvio! Gol! Vai bem o Juventus, o cruzamento rasteiro para dentro da área, olha o moleque, olha o moleque, atravessa o chute! Gol! Do Juventus! Bruno Xavier! Camisa 77! Bruno, bola para o Roger! Toca na trave, a bola volta! Bruno Xavier faz o cruzamento, olha o toque de cabeça! Escapa o Bruno Xavier, a bola é boa, vai descendo o time do Mirasol, na cara do gol, sai! É, eu vou um tempo ao nosso avocat! Ganso, gente! Vamos! Queijo, poste! O queijo, poste! Tchau! hurts e Oton professora него voltou! Um słupcial! Agora, bateu lá no canto, quase ele faz o gol, o Bruno Xavier. Não consegue recuperar, olha a Inter de liberar a defesa do goleiro na sombra o chute. E olha essa caneta, que coisa linda. Boa jogada agora, aqui pelo lado esquerdo do Bruno Xavier. Muitos lances de efeito nesse início aí, o Bruno Xavier aplicando o drible da vaca. Fica mais forte também em Mirassol, olha que bela jogada do Bruno. Vai tentar levar, cruzamento na área, segundo pau. E aí 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 Oh no, no way, I ain't catchin', he's slippin' away Your time is money, your money's a gain, so let's play You go first, I know you got somethin' to say Then on my turn, I'ma tell a few straight I can't say, you've been able to write great I'm already burned, my vision of fate 2020 got affected in the game Can't be in the state, it's the first time you heard me say You have no idea, I'm gonna see you in my face Oh no, 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 oh no Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.